Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta aqui com o nosso querido Forza Horizon 2. Estamos pegando a estrada até o festival agora. Temos um 9.4 km para percorrer. Então vamos curtir a paisagem e nos divertir aqui nas pistas do Forza Horizon 2, que para mim é um dos melhores jogos de corrida que eu já joguei na minha vida. Galera, vocês até me desculpem, mas eu não estou conseguindo gravar o Mordor, cara. Porra, hoje era para ter gravado dois de cada. Meu, já estou no quinto, eu acho, do Forza Horizon. Opa, aqui tem placa. Eu não consigo parar de jogar o game, cara. Está foda isso aqui. Viciante. Extremamente viciante. Nossa, eu não consegui. Até soltei o acelerador e não consegui virar. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. A moça vai ter que dar um gás. Nossa, o Renault de novo, velho. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Aí, vamos subir da serra aqui. Mas nós temos as melhores músicas aqui na Rádio 93. Eu sou o Renault. O cara foi na Rúdia. Vire à esquerda. Sou a 30 estrada. Mais lá, vem. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Vamos lá, estamos chegando aqui, falta quase 2 quilômetros, 1.8 quilômetros. Nós chegamos até o festival, o que é o principal, a central, né? Uh! Desculpa aí, meu filho, nossa, rachei meu carro no meio. Não vi aquele carro. Nossa, quanto carro, velho. É todo mundo para a baladinha? Chegamos! Chegou, é hora de festejar antes de partirmos, para pegar a estrada de amanhã. Bora para a balada, então. É, mostrou os 3 campeonatos que eu conquistei. Tem mais 12 campeonatos para que a gente chegue à final. Beleza. Vou criar um clube, cara. Nome do clube? Ah, vocês já sabem, né? Vamos lá. Clube. É o bonde da coca. Molecote. É isso aí. Vou dar um abraço para o meu amigo Matarazzo aí, que deve estar jogando freneticamente esse jogo que nem eu, né? Até 4. Vai ser coca. Aê. Região, todo mundo, atitude, relaxado, conversador, o dia, todos os dias, jogadores adultos. Não. Todo mundo são bem-vindos. Vale tudo passear. Vale tudo. Bagunça cômica é ótimo, né? Aberto. Aberto para amigos, somente com convite particular. Vou deixar aberto, tá, galera? Bom, vou digitar tudo isso. Vamos escrever aqui, então. Para amigos do tio e aqui do mata. Beleza. Confirmar. Espero que ninguém tenha usado já o nome, né, cara? Beleza. Esse é o seu clube. Agora você ganhará prêmios maiores por completar corridas. Corra contra seus colegas de clube para ganhar bônus maiores. Confira sua posição na hierarquia do clube. Você ganha um prêmio diário de acordo com sua classificação atual. Que beleza, hein? Então vamos, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Temos outras corridas aqui. O que é isso aqui? Que experiência a gente já fez. Esse aqui é o iniciar, pegar a estrada. Vamos ver alguns outros eventos, listas de experiências aqui. Vamos iniciar aqui, pegar a estrada, né, meu filho? Vamos ficar... Enrolando, mano. Efeito de corrida, inscreva-se. Beleza, bora que bora. E aí, cara, lembra do que eu disse antes? Comprar um novo carro abre novos eventos pra você. Por que não pegar uma nova máquina pra esse próximo campeonato? Assim você pode sentir qual é a dela enquanto dirige até lá. Hum, tem os Track Toys, cara. Vamos jogar Track Toys? Extreme Track Toys. Vamos lá, vamos lá. O que a gente pode comprar? Isso aqui é recomendado, 93 mil. Esse 73 mil. 75 mil eu não tenho dinheiro. 82. É, o melhor, né? Eu não tenho dinheiro, né? 160 também não tenho dinheiro. 85, essa Lotus. Última. Eu não tenho dinheiro. Esse eu tenho, mas... Eu queria comprar um carro assim, cara. Vou comprar esse aqui, cara. Que é mais legal, né? Nossa. Agora os designers. Que vai devorar um século. Bom. Deixar assim, beleza. Do jeito que tá. Depois vocês viram que a gente pode ir e comprar, se for o caso. Pra deixar o carro bonito, né? Se eu for começar a fazer isso aqui no vídeo, putz. Não vai funcionar, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do que o tio escolheu, né? A gente podia pegar os de caminhonete também, mas a gente acabou de sair de um estilo rally. Eu gostei muito desse estilo rally, que você passa em cima de cerca de tudo, mas... Pessoal, uma nova estação acabou de ser adicionada... Ah, que massa, cara. O carro, velho. Ah, eu tô beleza. A primeira parada desse pegar estrada é Montelino. Olha, isso não é uma corrida. Então aproveitem o tempo. Explorem um pouquinho. Prontos? Vamos nessa. Nossa, o carro derrapa demais, velho. Só no drift aqui. Nossa, e o carro anda, hein, velho. O carro não é brinquedo, não. Tudo bem que ele é toy, né? Enfim. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Opa! Árvore. Nossa, agora gospe, filho. Você comeu muita folha. Faça a volta quando for seguro. Você não sabe de nada, moçinha. O que fazer volta? Nada. Vire. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Nossa, bem longa É o Montelino Cara, que mapa gigante Na rotatória Pegue a primeira saída Ae, vamos que vamos Ae, vamos que vamos Olha a chuva, meu querido Nossa, agora vai ficar um cedo Essa pista Tá difícil de dirigir assim Como eu me divirto, né cara Que jogo divertido Opa Querem... Pô, vocês acabaram com o meu negócio Bem-vindo a Montelino Demorou, mas chegamos Pô, bem maior do que uma corrida Ok, esse é o campeonato Beleza, meu querido Eu não acho que eu tô Tô aqui Sempre um... Ah, lista de experiência, cara Eu não quero Vai em frente Escolha uma corrida Ah, calma, meu Tá com pressa Ei, seu desempenho Tá sendo muito bom até agora Na verdade Você me impressionou tanto Que eu tenho um trabalhinho pra você Se tiver interessado A equipe de relações públicas Precisa de uma foto De cada carro no festival Posso te pagar mil Por cada carro diferente Que você fotografar E te darei um bônus Por... Digamos Cada 35 carros Que tal Tire uma foto do seu carro Agora pra começar Beleza, então vamo lá É isso aí Bela foto Dinheiro fácil, né? Dinheiro fácil Obrigado Mas não vou Eu não vou guardar foto É Pra quê? Não sei se eu estou ligado Ligado a isso Só quero o dinheiro Uh! Faça a volta Quando for seguro Onde que é aqui A corrida? Espera aí Tem um... Um XP aqui Isso daí É o Fox Acho que tem que entrar Dentro da casa Da mulher, né? Oh, 7500 Muito bem, cara Ah, o carro Moleque Aí sim Vamos pôr mais um Olha Você pode ficar girando Esse daqui Esse daqui Ah, esse daqui Foram três Né, cara Se resgata o prêmio E gira novamente Tudo bem Teve um inscrito Que falou exatamente isso Eu não sabia Quando isso ia acontecer Beleza Mas não são todas as vezes Não Deixa eu pegar mais uma Um XP aqui Deixa eu tirar dentro Dessa outra casa Aqui Bora Calma, minha filha Tá vendo A placa de XP aqui? Aí Opa Descemos um lugar Onde não era Pra descer Mas enfim Deu certo Você chegou ao destino Bora Bora correr então Track Toys Ok Essa próxima corrida É um evento misto Cuidado nos trechos Offroad Podem ser um pouco Escorregadios Então não deixe de manter Sua traseira Sob controle Certo Pra deixar, cara A traseira do tio Tá sempre Sob controle Do que? Tchau 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 Tchau, tchau. Ae, estamos já em segundo, vamos que vamos. Ae, estamos já em segundo. Vamos lá, continuamos em primeiro. Esse carro, Track Toy, é difícil dirigir. Por que, galera? Porque ele tem tração traseira, tá? É traseira ou adianteira? Não, é adianteira, né? Eu acho. Bom, de qualquer forma, ele sai muito de traseira. E ele é potente e muito leve, né? Então, ele é extremamente difícil dirigir. Muito liso. Nossa! Aquele poste não caiu não, né, cara? Aí, vamos terminar em primeiro. Mais uma corrida. Muito bem, muito bem. Aí, vocês viram ali que meu nome já tá parecendo o nome do... Do clube, né? Coca. Nossa, essa rádio... Que essas músicas... Meu Deus! Bom, vamos lá. Vamos lá, jogo. Me dá dinheiro, me dá dinheiro. Show me the money. Ae. Certo. Você acaba de desbloquear a pulseira verde do festival. Obrigado. Aô, minha filha! Agora eu te gostou. Vamos lá, vamos tirar e ganhar mais um prêmio. Carro, 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 carro. Bom, galera. É isso que eu tinha pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais este episódio aqui. Como é que é? Aê, vamos fazer aqui. Vamos girar, 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 girar. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais este episódio aqui no canal. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele like, aquele favorito. Se você não estiver inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma jogatina e nenhum zerinho fantástico no final. É isso aí. Espero que vocês estejam gostando da série. Esquece do seu like, do seu favorito. Aê, muito bem. Muito obrigado a todos, galera. Fiquem com Deus. E até mais. Até mais.